Os moradores dessa casa na Avenida M foram surpreendidos na hora do almoço. Foi para o local que o suspeito fugiu depois de ter roubado passageiros no ônibus da linha Raposa João Paulo. O crime aconteceu por volta de meio dia no Viaduto do Café, no bairro Radional em São Luís. Segundo essa vítima, que não quis se identificar, o jovem embarcou como passageiro e no meio do trajeto anunciou o assalto. Na direção da proximidade da Coca-Cola, perto da Pai. Aí parou bem e mandou o motor para vir aqui no Viaduto. Aí foi que ele começou a recolher os pés dentro da pessoa lá com a faca, entendeu? O suspeito foi perseguido pelas vítimas e só entregou a faca depois de ter sido ameaçado de linchamento. Quando eu parei de falar, o cara estava com a faca na costa da minha esposa. Quando ela gritou, eu pulei lá pra frente e ele tentou me furar e eu saí me afastando, entendeu? E ele tentou me furar e eu saí me afastando. Aí eu disse assim, rapaz, eu não tenho celular, eu não tenho celular. Foi quando ele saiu pegando o celular de todo mundo e correu e eu pedi pro motorista parar. Ele parou, eu chutei o homem e corri atrás dele. Corri atrás dele até na casa dessa senhora. O homem foi encaminhado por uma guarnição do 9º Batalhão para o 3º Distrito, onde o inquérito deve ser instaurado para apurar o caso. E aí E aí